Tu és Santo e Poderoso, Deus Tu és Santo e Poderoso, Deus Tu és Santo e Poderoso, Deus Aleluia Pai, nós te adoramos, Senhor, essa noite Nós te exaltamos, Pai Nós bendizemos o teu santo nome Nós, Pai, nos reunimos como igreja Com o propósito de te adorar De te glorificar, de dizer o quão bom o Senhor é para as nossas vidas Nós bendizemos, Pai, o teu nome Porque nós acreditamos que nós fomos redimidos da maldição da lei O Senhor, Pai, nos resgatou do império das trevas Nos colocou a sentar juntamente com o Senhor Nas regiões celestiais No qual nós tomamos posse de todas as bênçãos Que o Senhor prometeu ao nosso Pai Abraão Nós acreditamos, Senhor, que nós temos uma vida de prosperidade Aqui nessa terra Nós tomamos posse pela nossa fé, Senhor, essa noite De tudo aquilo que é nosso por direito E nós repreendemos, Pai, qualquer ação do inimigo Nós dizemos a Satanás Nós te repreendemos no nome de Jesus Todos os teus feitos das nossas vidas Nós bendizemos, Pai, o Senhor E declaramos que o Senhor tem sido um Pai bom para nós Grandes coisas tem feito o Senhor por nós E nós queremos que coisas maiores e novas o Senhor fará No nome de Jesus No nome de Jesus Amém? Glória a Deus Boa noite, queridos Senta um pouco Graça e paz Amém? Glória a Deus Queridos, no momento do louvor Eu estava ali Querendo me conter Mas as lágrimas Não teve como eu segurar Porque o diabo, ele é especialista De querer nos lembrar Onde nós estávamos Mas conta que sabem Que Deus também, ele é especialista De nos lembrar pela sua palavra Aquilo que ele nos prometeu A vontade de Deus, queridos É boa, agradável e perfeita E não é o diabo Nos relembrando do nosso passado Que vai nos roubar e nos tirar Se nós estivermos firmados na palavra De tudo aquilo que ele prometeu para nós É inevitável os pensamentos virem Mas nós podemos repreender pela palavra Amém? Num momento de louvor como esse É um momento propício Para nós nos lembrarmos De tudo aquilo que Deus Nos prometeu na sua palavra E de reivindicarmos nele Aquilo que é nosso por direito Amém? Deus nos deu a sua palavra Para nos nortear E a sua palavra está cheia de bênçãos para nós Eu fiquei muito impactado com tudo isso Porque o inimigo, ele é tão sujo Que ele estava me lembrando Quantas quintas-feiras Eu passei por aí meio que alheio Mas Deus me mostrou Quantas quintas poderosas como essa Ele tem para as nossas vidas Amém? Essa é a nossa quinta do poder Nós temos recebido uma série de ministrações do REMA Que tem impactado as nossas vidas E eu creio que hoje não vai ser diferente Amém? Então prepara o teu coração Eleva o teu nível de expectativa Porque eu creio Que grandes coisas fará o Senhor Em nossas vidas essa noite Amém? E por falar em REMA O REMA ele está com 10% de desconto Você que não pegou as promoções Que antes tinha no REMA É a sua grande oportunidade Aproveitar os 10% de desconto Que o REMA está oferecendo hoje Olha que legal Se eu fosse você Eu não perderia a oportunidade O REMA É o maior centro de treinamento bíblico do mundo O REMA ele já formou mais de 80 mil alunos Olha só Olha o tamanho dessa escola Na minha vida não foi diferente Eu posso dizer para você Com toda convicção Que o REMA ele mudou A minha vida E você Se fizer a sua matrícula E cursar os dois anos Que o REMA tem para te oferecer Você também vai fazer parte do time Que diz Com toda convicção De que o REMA Ele mudou A minha vida Amém? Então não perca essa oportunidade São 10% de desconto Eu já falei aqui Em outra oportunidade Por aí Te tiram 10% O REMA ele te dá 10% Então não perca essa oportunidade É bênção demais Para as nossas vidas Amém? Glória a Deus Queridos Amanhã Nós começaremos O nosso seminário de escatologia Quem está Eu já ia até perguntar Se você estava feliz Mas já vi que já está Queridos Eu tenho gerado Uma grande expectativa No meu coração Desde 2016 Quando eu me converti Eu não perco nenhum seminário Todos os seminários de escatologia Eu faço parte do seminário também Cursei escatologia no REMA E eu digo uma coisa para você Nunca é demais Para as nossas vidas Um aprendizado como esse Então você que é graduado Você é intimado Você é convocado a vir E trazer um convidado Junto com você Essa semana eu tive Uma grande oportunidade De conversar com alguém Que perdeu um ente querido seu E essa pessoa estava me perguntando O que é que essa pessoa Estava fazendo Se ela partiu em Cristo E aí eu aproveitei E fiz o convite para ela Se você quiser saber Dessa resposta Você está convidado A ir para o seminário de escatologia Que começará na sexta-feira Ela já pediu A localização da igreja E eu creio que ela vai vir Amém Alguns religiosos Podem pensar assim Mas não era um momento oportuno De você falar sobre isso Queridos A palavra de Deus Desprega a palavra Em tempo e fora de tempo Estava falando da palavra de Deus Porque o REMA É a palavra de Deus revelada Amém Então o seminário de escatologia Vai ser uma grande bênção Nós teremos aqui Presente conosco O nosso maior professor de escatologia Que eu já conhecia Eu não sei você Nosso querido pastor Fábio Henrique Amém Eu queria que você gerasse essa expectativa E orasse por esse grande momento Porque eu creio que será Um divisor de água Na vida de muitas pessoas Amém Então venha Traga convidado junto com você Acontecerá Começará amanhã E acontecerá na sexta E amanhã sábado E no domingo também Eu creio que será uma grande bênção Como foi em tantas outras vezes Dessa vez não será diferente Amém Você vai vir Eu lanço um desafio aqui pra você Trazer um convidado junto com você Pelo menos dois Amém Você topa o desafio? Amém Amém Glória a Deus Próximo final de semana Do dia 10 ao dia 12 de fevereiro Nós teremos o aniversário da nossa igreja Você se alegra com isso? Nossa igreja tá fazendo 17 anos 17 anos de história Tem revolucionado essa cidade Eu creio que alcançará o nosso estado E a nossa nação também Muitos falam por aí que Teresina É uma cidade muito ruim Mas nós cremos que aqui é um celeiro de bênçãos Pra esse estado Pra outros estados Pra o nosso Brasil Consequentemente também para as nações Amém Eu creio que chegará um tempo Que Teresina se transformará Num monopólio No qual será referência Pra nossa nação De grandes empresas e indústrias Sendo criadas aqui nesse lugar Amém E você pode ter certeza Que partirá do nosso projeto Partirá dessa igreja a visão Que alcançará o estado Alcançará a nossa nação E vai transformar a Teresina Numa cidade conhecida Como Teresina Que prega a palavra da fé E que tem grandes empreendedores Amém Você crê assim? Amém Glória a Deus Então venha Traga convidados também Junto com você E será uma grande bênção Eu quero lembrar aqui Voltando aqui Pra o seminário Eu esqueci de falar É completamente aberto ao público Você não paga nada Um seminário como esse Era pra custar no mínimo De 10 a 15 mil reais No mínimo Mas é de graça E você que tá aí em casa também Você é nosso convidado Tá? Você é nosso convocado Venha Traga convidados Junto com você É aberto ao público Você não pagará nada E eu creio que será Uma grande bênção Amém Glória a Deus Onde estão nossos visitantes? As pessoas que nos visitam hoje Pela primeira vez Se você é a primeira vez Que você viu essa igreja Faz um sinal com a tua mão Pra que nós podemos te conhecer melhor Temos visitantes hoje? Amém Couto caseiro Glória a Deus Couto caseiro Glória a Deus Vamos falar de jesmos e ofertas? Amém Glória a Deus Abre a tua bíblia aí Rapidamente Lá no livro de Marcos 12,41 É uma passagem bastante conhecida A oferta da viuvinha pobre Amém Já abriu sua bíblia Amém Marcos 12,41 Todos os que depositaram na arca do tesouro Porque todos ali depositaram E lhe sobejavam Mas esta Da sua pobreza Depositou tudo que tinha Todo o seu sustento Amém Fazemos aqui queridos Essa passagem Sobre algo muito importante Que eu gostaria de enfatizar Nesse momento pra você Sobre a forma com que Deus usou Essa viúva Sabe que as vezes nós oramos Tanto pra Deus nos usar Nós pedimos pra Deus Senhor me use Nós temos a oportunidade De ser usado E ousado No momento como este Depositar dízimos e ofertas Você sabe que não é tão diferente Quanto você impor as mãos Sobre alguém Você dizimar e ofertar Essa viúvinha aqui Ela ficou conhecida De geração a geração Por um ato muito importante Que ela fez Por uma disposição Que brotou no seu coração De honrar ao Senhor Com tudo que tinha Sabe qual é o nosso tudo Que nós temos Não é somente Os nossos bens As nossas finanças É a nossa vida por completo É nós nos doarmos Ao Senhor pra obra E isso vai Diretamente também Ser ligado às nossas finanças Nós pedimos Senhor me use Mas na hora de nós queremos Ser usados por Deus Pra poder depositar As nossas ofertas As vezes nós ficamos Ali quietinhos Essa viúva Ela fez diferente Ela fez muito além Do que aquilo que Estavam fazendo Naquele momento Porque estavam falando Estavam depositando Algo que Somente daquilo Que eles sobejavam Ela não Ela porém depositou Tudo que tinha Dizimar e ofertar Queridos É algo que está disposto No nosso coração Proposto por Deus Dizimar Nós sabemos Que é 10% E a nossa oferta Não Ela não está ligada Somente aos 10% Está ligada A um percentual Eu anotei algo aqui Muito importante Eu queria compartilhar Com vocês E disse assim Ofertar não está relacionado Somente a uma condição financeira Está relacionado A um percentual Ou seja Sobre o que Deus propõe No nosso coração Eu creio que é por isso Que a viúva Vinha pobre Ela foi reconhecida Por Jesus Nós darmos ou não Ela vai continuar Mas nós podemos ser participantes Com muito amor Fidelidade E honra ao Senhor Amém Mediante essa palavra Com esse entendimento Eu queria que você Separasse Uma oferta Generosa e ousada Ao Senhor Amém Separa o teu dízimo aí Você que vai Dizimar Separa a tua oferta Você que vai Ofertar ao Senhor Você que quer fazer isso Por meio de dinheiro em espécie Aí a sua frente Tem um envelope Você pode estar fazendo isso Por meio de dinheiro em espécie Se você quer fazer Por meio de cartão De crédito ou débito Lá atrás Temos as nossas tesoureiras Você pode estar fazendo isso Também por meio de cartão De crédito ou débito Se você quiser fazer Por meio do seu aplicativo Usando a nossa chave Pix Aqui no nosso telão Nós temos a nossa chave Pix Também no envelope Tem a nossa chave Pix Você que está em casa Também está participando Do culto Pode participar desse momento Usando a nossa chave Pix E o código QR Code Que está aparecendo aí No seu aparelho eletrônico Que nós não podemos É deixar de participar Desse momento tão importante De ser usados por Deus No quanto ao dizimar E a ofertar também Você queria assim? Já separou a sua oferta? Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça Senhor Por esse tempo tão importante Pai De dizimar e de ofertar É com muita alegria Pai, no nosso coração Que nós fazemos tudo isso Não é por tristeza Nem por pesar Mas é com muita alegria E honra ao Senhor Nós, Pai Separamos os nossos dízimos As nossas ofertas E nós consagramos ao Senhor No nome de Jesus E eu quero declarar Pai, sobre a vida Dos meus irmãos Que eles escolherão Bençãos sem medidas Que eles não vão conseguir Nem sustentar Todas as amensas Que vão alcançar A vida de todas as pessoas Que estão ao redor deles No nome do Senhor Jesus Quem crê diz amém Sai do teu lugar com alegria Eu vejo a chuva Regando minha semente É o sobrenatural de Deus Chegando de repente Eu vejo a chuva Regando minha semente É o sobrenatural de Deus Chegando de repente Aleluia Glória a Deus Pai, nós te rendemos graça Por essa noite Obrigado pelo privilégio Estarmos aqui reunidos Pai, para escutar Da tua palavra Para aprender cada vez mais Para possamos crescer E avançar cada vez mais No Senhor Nós abrimos nossa mente O nosso coração E estamos abertos Para receber tudo O que o Senhor tem Para nós hoje Em o nome de Jesus Que nós possamos Pai, receber E não somente conhecer Mas praticar Tudo aquilo Que receberemos Essa noite Em o nome de Jesus Quem crê diz amém Glória a Deus Hoje eu não vou esquecer De vocês Podem descer Muito obrigado Hoje não tem verbo Humor, né? Glória a Deus Aleluia Boa noite Graças e paz Tudo bem com vocês? Que maravilha Estarmos aqui reunidos Para prosseguir Com a nossa Quinta do Poder No mês de janeiro Recebemos Quatro ministrações Quatro matérias Do REMA E eu tenho certeza Que você foi muito abençoado Eu fui E eu tenho certeza Que você também Então hoje Nós vamos receber Mais uma matéria Do REMA E já deu pra você Experimentar Degustar um pouco Do que você vai aprender No REMA Aqui você tem Apenas 40 minutos Da exposição A palavra De uma matéria No REMA Você vai ter sete dias Onde vai ser detalhado Tudo aquilo Que você escutou Então se você Não fez sua matrícula ainda Passa ali No nosso balcão De informações Na nossa secretaria Faça sua matrícula Que eu tenho certeza Que você será Grandemente abençoado E a sua vida Irá mudar Assim como mudou A minha Assim como mudou De milhares de pessoas Com a sua Não será diferente Amém? Então fique ligado Vamos Hoje está trazendo Uma palavra do Senhor Uma matéria E a matéria Que nós vamos falar hoje Será a matéria O fruto do Espírito Você acelera com isso? Muitos Com certeza já conhecem Muitos já sabem Mas tem alguns outros Que ainda ficam Querendo saber O que seria isso O que seria esse fruto Que nós devemos Manifestar E essa matéria Mas nós vamos aprender Que uma vez Nós estamos Enxertados em Cristo Uma vez Que nós recebemos O Senhor Como nosso ser único E suficiente Salvador Nós devemos Manifestar esse fruto Você também vai conhecer Nessa matéria O que é o fruto do Espírito As suas manifestações O que você precisa fazer Para que isso venha Se manifestar E venha aparecer Em sua vida Amém? Então hoje Fique ligado Tenho certeza Que Deus vai falar Muito com você Assim como Ele falou comigo Então para iniciar Queria convidar você A abrir a sua Bíblia Lá em Gálatas No capítulo 5 No versículo 22 Na verdade Vamos começar Do 16 Vamos ler um pouco Mais a palavra Glória a Deus Então a palavra nos diz Digo porém Andai no Espírito E jamais satisfarei A concupiscência da carne Porque a carne Milita contra o Espírito E o Espírito Contra a carne Porque são opostos Entre si Para que não façais O que porventura Seja do vosso querer Mas se sois guiado Pelo Espírito Não estáis Sob a lei Ora As obras da carne São conhecidas E são prostitucidas Impureza Lasciva Idolatria Feitiçaria Inimizades Porfias Ciúmes Iras Discórdia Discessões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes Paixões Falando a partir Do versículo 22 O que é o fruto O que é o fruto do Espírito Para que nós possamos entender Amados Antigamente nós éramos Mortos espiritualmente Lá em Efésios No capítulo 2 Ele diz que nós éramos Mortos espiritualmente No nosso Delitos e pecado Que nós Andávamos antes Ou seja Como nós não tínhamos A nossa natureza Definida Como nós não tínhamos Ainda Encontrado Jesus Nós produziríamos Coisas naturais Que são as obras Da carne Então isso foi No nosso antigo No nosso antigo homem Na nossa antiga vida Mas Uma vez chegou luz E essa luz Mudou a nossa vida Mudou a nossa direção Hoje nós podemos Não manifestar As obras da carne Mas podemos manifestar O fruto do Espírito Porque quando você Não tem seu Espírito recriado Você é escravo do pecado Você se inclina Para fazer as coisas da carne O pastor Fábio Ele falou muito bem Na administração de domingo Que se você chegar Para uma pessoa Que não é nascida de novo E falar para ela Pare de beber Pare de fumar Pare de se prostituir Ela não vai conseguir Por quê? Porque ela está inclinada Para as coisas do Espírito Ela não tem o poder Não tem o Espírito recriado Para resistir a essas coisas Mas graças a Deus Que o Senhor Chegou luz em nossas vidas Que o Senhor Nos resgatou Do império das trevas Nos colocou No reino do Filho Do seu amor Recriou o nosso Espírito Lá em Efésios No capítulo 2 No versículo 4 Ele diz que ele nos amou De tal maneira Que nos deu vida Nos deu vida Nos trouxe da morte Para a vida Ou seja Nosso Espírito Foi recriado E nós temos uma comunhão Temos uma conexão Agora com o Senhor E devido isso Ter acontecido Em nossas vidas Nós estamos habilitados A mandar no Espírito E consequentemente Manifestar O fruto do Espírito Amém? Eu não sei Se você se alegra Com isso Mas isso Amados É o ápice Da nossa vida Porque nós estamos Fadados ao fracasso Fadados a ser escravo Do pecado Mas nós somos libertos Estamos em Cristo Jesus E podemos ter uma vida Abundante Que ele preparou Para nós Para que nós Possamos aprender Sobre isso Você que irá fazer o rema Vai ter uma matéria Chamada Realidades da nova criação Que irá detalhar Irá falar com você A respeito de tudo isso Que aconteceu no seu Espírito Mas Para nós Hoje Nós queremos apenas Pincelar Para que você Entenda o que aconteceu Dentro de você Seu Espírito foi recriado Você está apto Você está habilitado A andar no Espírito E o Senhor E o Senhor espera Ter uma expectativa Que você Atinga isso E que manifeste o fruto Que já está dentro de você Devido a nova natureza Do Senhor Que está Habitando Que está passando Que está Vivificando o seu Espírito Então o fruto do Espírito É isso É nós frutificarmos Aquela natureza Aquilo que o Senhor Colocou em nossos corações É isso que nós devemos fazer Andar no Espírito E frutificar E dar frutos E evidenciar Aquilo que aconteceu Em nossa vida E aí nós ficamos Perguntando Certo Eu tenho que falar Sobre o fruto Mas o que seria O fruto do Espírito O fruto do Espírito Nada mais é Do que você Evidenciar Visivelmente Através da sua vida O poder invisível Que está atuando Dentro de você A natureza divina Que está dentro de você É você evidenciar isso Para que as pessoas Possam ver Que realmente Você faz parte De estar em Cristo E que você evidencia Aquilo que Ele colocou em você Então o fruto do Espírito É isso Amados É algo visível Que você é externa Que você deixa As pessoas verem Do poder Do Espírito Santo Que está habitando Dentro de você A natureza de Deus Que faz com que você Seja essa bênção Que você é Esse é o fruto Do Espírito Aleluia E aí você Fica pensando Certo Eu posso fazer isso Pode Amados O Espírito Santo Ele não está dentro de você Para pegar uma carona Ele está dentro de você Para lhe inspirar Para lhe ajudar A você fazer E ter uma vida Que o Senhor quer Que nós estejamos Que nós vivemos Deus O Espírito Santo Ele está aí Para ser um ajudador Para ser aquele Que irá nos fortalecer Que irá nos guiar Que irá nos direcionar Contra o pecado Contra a injustiça E vai nos mostrar A vida que o Senhor Preparou para nós Então o Espírito Santo Não está aí Só de bibelô Ele está aí Atuando Fazendo algo Na sua vida E nós precisamos Ter essa consciência Que Ele faz isso Para nós Mas não é porque O Espírito Santo Está dentro de nós Não é porque O Espírito Santo Faz Essa Temos essa natureza Que a responsabilidade É somente Dele fazer Não, não, não A responsabilidade De frutificarmos De demonstrarmos Esse fruto É nossa E para que nós Possamos entender isso Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Lá em João No capítulo 15 A partir do versículo 1 Para que nós Possamos entender Essa nossa responsabilidade Aleluia Então, amados O fruto do Espírito Não é algo Que nós iremos forçar Para fazer Não é pela nossa Força humana Mas é por aquilo Que está dentro De nós É a natureza De Deus Que é evidenciada Em nossas vidas Porque nós Seguimos ao Senhor Temos nosso Espírito Recriado E nós possamos Demonstrar Podemos demonstrar Isso através Talvez da nossa vida Amém Então, todos Abriram lá em João Capítulo 15 No versículo 1 A palavra nos diz Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o agricultor Todo ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todos Que dá fruto Limpa Para que produzam Mais fruto Ainda Vós já estáis Limpos Pela palavra Que vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei Em vós Como não pode O ramo Produzir fruto De si mesmo Se não permanecer Na videira Assim nem Vós os podeis dar Se não permanecer Diz em mim Eu sou A videira Vós Os ramos Quem permanece Em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada Podeis Fazer Então aqui nós vemos Que o Senhor Ele está trazendo Uma analogia Do crente ser uma árvore Assim como ele fala Também lá em Salmos No capítulo 1 Versículo 3 Nós também somos Comparados a uma árvore Ele diz que nós somos A árvore plantada Junto ao ribeiro Que ao seu tempo Ela vai dar fruto Se as flores não vão murchar Mas vão florescer Isso Somos nós hoje Em Cristo Jesus Nós estamos plantados Junto ao ribeiro Florescendo Frutificando É isso que o Senhor Nos criou Para sermos Amém E aqui ele está falando Justamente sobre isso Colocando de nós Como sendo uma árvore E ele fala Que ele é a videira E que nós somos Os ramos E qual é a função De uma árvore Amados A função de uma árvore É dar fruto Nós vemos isso Porque no versículo 2 Ele diz Que se ela não der Fruto Ele vai cortar E jogar ela fora Então isso significa Que o Senhor Tem uma expectativa Que nós frutifiquemos Que nós demos fruto Que isso seja evidenciado Em nossas vidas Então O Senhor Ele é a videira Nós estamos enxertados Estamos colocados nele Toda no necessário A seiva Os nutrientes Tudo aquilo Que nós precisamos Para manifestar o fruto Vem do Senhor Mas quem dá o fruto Amados Não é o tronco Não é a árvore Como sendo o tronco Em si A videira Mas são os ramos Que frutificam É nele que nasce o fruto Apesar da seiva Apesar dos nutrientes Virem do tronco Mas não é o tronco Que dá fruto É os ramos E aqui ele deixa Bem evidente Deixa bem claro Que nós somos os ramos Então a responsabilidade De dar o fruto Somos nós Não é o Senhor Não é Jesus Que vai produzir o fruto Mas somos nós E eu quero que você repita comigo Não é Jesus Que dá o fruto Sou eu Isso mesmo O propósito de uma árvore É frutificar E nós como os cristãos Como os crentes É manifestar esse fruto Também frutificar Quando nós temos Esse entendimento Amados Nós iremos ver A palavra De uma forma diferente Iremos ver A nossa vida De forma diferente Quem é um ser espiritual Vê as coisas espirituais Nós precisamos Apenas desligar Um pouco Do físico Do natural E nos inclinar Mais para as coisas Do espírito A Bíblia fala Que nós temos Três partes Nós somos um espírito Possuímos uma alma E habitamos num corpo Então nós precisamos Nos inclinar Para o espírito Para as coisas espirituais Para que assim Nós possamos Estar prontos Estar aptos E andarmos no espírito Manifestando Esse fruto Que o Senhor Colocou para nós E como eu disse Amados Deus Ele tem uma expectativa Que nós Façamos isso Na verdade Ele já estabeleceu Ele já designou Ele já deu uma ordem Lá em João No capítulo 15 Um pouco mais a frente Não precisa você ler Eu vou ler aqui Para você Ele diz Não foste vós Que me escolheste a mim Pelo contrário Eu vos escolhi A vós outros E vos exignei Para que vades E dês fruto Então amados Ele está esperando Que nós Sigamos E cumpramos Essa ordem Que ele estabeleceu Ele nos designou Ele nos deu Nos estabeleceu E ordenou Para que nós possamos Ir e dar fruto Agora eu pergunto Nós estamos fazendo isso Não levante sua mão Responda apenas Para você Você está manifestando Aquilo que o Senhor Tem colocado Você está As pessoas Estão vendo O fruto do Espírito Manifesta em sua vida As pessoas Têm experimentado Dessa manifestação Do fruto Em sua vida Amados Nós temos Um poder Que está dentro De nós E isso faz Com que nós Manifestamos Esse fruto A Bíblia diz Que o Senhor Já nos concedeu Tudo que diz A vida E a piedade Nós temos Muito mais Daquilo que nós Precisamos Ou seja Nós temos Tudo que precisamos Para ser uma bênção Na nossa vida Para os outros E para a nossa igreja A questão Que às vezes Nós ficamos Ligados mais A questão natural E Para evidenciar isso O pastor Bud Ele citou um exemplo Que eu gosto muito Que ele fala Da bananeira Ele perguntou Quem diz Que a bananeira É uma bananeira É o fruto Que ela manifesta Você olha Rapaz Isso é uma banana Se é uma banana É porque Vem da bananeira A árvore Ela não precisa Falar e dizer Eu sou bananeira Logo Ela também não fala Mas vamos pensar Que ela falasse Ela não ia precisar Amado Se expressar E dizer Que ela era bananeira Porque o fruto Vai evidenciar isso Você não precisa Andar por aí Dizendo Eu sou crente Eu sou crente Eu sou cristão E ó Eu estou cheio de fruto Está vendo meus frutos aqui Isso aqui tudo é Não precisa Amados As pessoas irão ver As pessoas irão provar E aí elas vão testificar Que realmente Você faz parte Daquela árvore Daquele tipo de árvore Que você está enxertado As pessoas Quando olharem pra nós Precisamos Ela precisa ver Cristo Ela precisa ver Que nós estamos evidenciando Que nós estamos Espelhando Cristo Em nossas vidas É isso que o Senhor Espera de nós É pra isso Que nós fomos chamados Para manifestar Cristo Para andarmos no Espírito E para frutificar Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia E amados A evidência do fruto Em nossas vidas Ela fala muito mais alto Do que aquilo Que nós podemos fazer Uma pessoa chegou Pro pastor Bud E falou pra ele Pastor Eu tenho sido usado Poderosamente Nos dons E aí o pastor Bud Falou assim Que bom irmão Você chegou No nível do jumento Que o Senhor Utilizou Na antiga aliança E eu fico pensando Hoje amados Primeiro Com a A forma do pastor Bud De nos ensinar Direto Reto Mas ao mesmo tempo Eu fico imaginando Que as vezes as pessoas Pensam porque Operou num dom Porque as vezes Fluiu algo Em você Você as vezes Orou E uma pessoa Foi curada Porque as vezes Você soltou Uma profecia As vezes nós Deixamos que isso Entre nosso coração E no dia que nós Estamos sendo Bom crentes Claro que isso é bom Isso é maravilhoso Isso deve acontecer Em nossas vidas Mas nem todo mundo Amado Foi chamado Para operar Em todos os dons Mas todos nós Fomos chamados Para manifestar o fruto Isso é uma ordenança Que o Senhor Deixou pra nós Então amados Você não vai ser Medido a sua espiritualidade Pelas habilidades Pelos dons Que manifestam Em sua vida Mas você será Dito como espiritual Pelo fruto Pelo tipo de fruto Que está sendo Manifesto em sua vida É isso que nós devemos Nos preocupar É isso que nós devemos Buscar em nossa vida Manifestar o fruto Para que isso Evidencie a vida Que nós estamos levando Claro que nós podemos Buscar o dom E a palavra diz Que nós devemos Buscar com zero Os melhores dons Mas nós precisamos Buscar uma vida De santidade De andar no Espírito E frutificando No Senhor Aleluia Glória a Deus O Senhor é bom Então amados Deus ele espera Que nós produzamos fruto Essa é a vontade dele É a vontade Que ele tem Que nós andarmos No Espírito Nós lemos aqui Em Gálatas Que nos informa Que se nós andarmos No Espírito Nós não iremos Satisfazer a concupiscência Da carne Ou seja Nós não vamos Produzir as obras Da carne Mas para que isso Aconteça Nós precisamos Estar Buscando Uma santidade Andar no Espírito Andar no Espírito É a mesma coisa Que frutificar É a mesma coisa Que reclinar Para as coisas Do Espírito E abominar As sobras da carne Mas que nós Possamos fazer isso Nós precisamos Estar com o nosso Espírito forte Precisamos treinar O nosso Espírito Conforme o irmão Regno fala Ele diz Que nós precisamos Entender Que tudo aquilo Que nós alimentamos Nossa carne Deixa o nosso Espírito faminto Ou seja Ou você alimenta Seu Espírito Ou você está Alimentando Sua carne E quem vai vencer Isso na sua vida É aquele que estiver Melhor alimentado Então se você Está inclinando Para as coisas Da carne Amados Você pode ter certeza Que você vai produzir As obras da carne Vai produzir o natural Mas se você Se inclinar Para as coisas Do Espírito Você vai manifestar Essa vida Esse poder Que está dentro de você E manifestar As coisas espirituais Que o Senhor Espera que você E que eu Nós possamos Manifestar isso E ser uma bênção Para o reino Uma bênção Para o nosso irmão E como nós fazemos isso Amados Irmão Regno Ele fala muito Sobre essa questão De treinar o Espírito De Se dedicar Realmente Se inclinar As coisas espirituais E a primeira coisa Que ele fala É que nós devemos Meditar na palavra Lá em Josué No capítulo 1 No versículo 8 A palavra nos diz Que se nós Meditarmos nela De dia e de noite Se nós fizermos Tudo aquilo Que está escrito nela Ele diz que nós Seremos um sucesso Que nós iremos prosperar E que tudo irá bem Em nossas vidas Então a palavra Amados É algo que nós Precisamos nos alimentar Todos os dias Eu sei que é falado Muito Que você Acorda pela manhã E você alimenta Seu homem natural Seu homem aqui Seu corpo E que café Que alimento Você está dando Para o seu espírito Às vezes nós Escutamos isso Demais E não paramos Nos atentamos Para que isso Realmente está Acontecendo Em nossas vidas Nós precisamos Ter um tempo De meditar Alimentar O nosso espírito Ler a palavra Meditar na palavra Para que nós Possamos Todas as vezes Que chegarem Pessoas para nós Toda vez que chegar Alguma situação Nós possamos Nos espremer E a palavra sair Para que uma pessoa Chegue com alguma situação Você seja um socorro Bem presente Naquele momento Não falando O que você acha Nem o que você pensa Mas o que a palavra diz E se você vai conseguir Fazer isso Amado Se você estiver Cheio da palavra Se você estiver Cheio da palavra De Deus Para que você possa ensinar Como você vai ensinar Uma coisa que você não sabe Então a meditação Na palavra É algo fundamental Para que o nosso espírito Possa estar forte Para que o nosso espírito Possa estar pleno Para manifestarmos o fruto Uma vida de oração Amados Vida de oração Isso é uma prática espiritual Que nos faz amadurecer Que nos faz crescer É uma comunhão É uma forma de você Conversar com seu pai Se você não está Conversando com seu pai Você vai conversar com quem? Com seu amigo? Vai pegar informações aonde? Direções aonde? Nós temos um pai Que espera todos os dias De nós termos um relacionamento Uma comunhão com ele E a oração Esse é o caminho Isso sem falar Nas orações Em outras línguas Que é uma forma De nos edificar De nos fortalecer Nos deixar sensível Para receber direções Do Senhor Quando você ora Em língua amada Você está se recarregando Você deixa seu espírito Mais sensível Das coisas espirituais É uma arma poderosa Que poucos clientes Tenham utilizado Mas é uma arma fatal Para quem quer destruir As obras do diabo Então nós precisamos Ter esse momento De oração Ter esse tempo Uma vida De oração Outra coisa Que muitos clientes Já se esqueceram O jejum E o Mohegner Fala que o jejum Amado Ele não vai mudar Deus Ele vai ser o mesmo Antes, durante E depois do jejum Mas o jejum Irá mudar você Ele vai deixar você Sensível Ele vai modificar Sua carne Vai deixar você pleno Vai ser um amplificador De sinal espiritual Você vai estar mais sensível Para receber as direções Para receber As coisas do seu espírito Então o jejum Faz parte De uma prática espiritual Muito importante Para a vida do crente Congregar O que você está fazendo O que eu faço O que você faz Isso é vida Para nós Amados Congregar Quando nós estamos Congregando Nós estamos aqui No meio de um sonho Coletivas Pastor Ilha Tem uma unção O Rodrigo Tem outra unção O Josué Tem outra unção E quando nós estamos Juntos congregando Nós estamos recebendo disso É aqui que a palavra É exposta para nós É aqui onde nós Estamos confrontados Com áreas da nossa vida Que às vezes Nós não sabíamos Que estávamos deficientes E aqui você recebe Uma palavra Que vai lhe direcionar Para que você possa Arrumar E correr a carreira Que Deus tem para você E sem falar Que o congregar Amados É um melhor local Para você manifestar O fruto do Espírito Mais um pouco À frente Nós vamos falar Sobre isso Mas o congregar É importante Servir Servir Amados Nós somos chamados Para servir Lá em Romanos Ele diz que Nós temos que ser Fervorosos Fervoroso É pular Correr Babar Cair no chão É também Pode ser Mas a Bíblia fala Em Romanos Que ser fervoroso É servir ao Senhor Seja fervoroso Servindo Ao Senhor Então Servir É um termômetro Para ver como Sua vida espiritual está Se você não está servindo Se você não está Com vontade de servir Tem um sinal vermelho aí para você Fique ligado Sua bateria está acabando Então Se ajeite Se arrume Se equilibre Ajuste seu coração Para que você também Possa correr a carreira Que Deus tem preparado para você Amém? Então essas são algumas Práticas espirituais Que o Senhor estabeleceu Que temos Para que nós possamos Nos fortalecer Cada vez mais no Espírito Agora a questão É que existe um esforço Eu pergunto Você está pronto Para fazer esse esforço Pela sua vida Pelo Senhor? Você está pronto Para pagar esse preço Para manifestar o fruto Que o Senhor tem colocado Para você? Nós precisamos fazer isso Amados A palavra também diz Que nós O homem Tem três tipos de pessoas Tem o homem espiritual O homem carnal E o homem natural O natural é aquele Que não conhece o Senhor Não tem vínculo com ele Não conhece Vive a vida Os desejos As paixões da carne Existe o homem carnal Que é aquele que conheceu O Senhor Mas vive uma vida De derrota Uma vida afastada Do Senhor Praticando também As obras da carne Sendo vencido Pelas suas paixões E pelo seu desejo Mas existe o homem espiritual Amados E é esse É o alvo Que o Senhor quer Que nós sejamos Homens espirituais Mulheres espirituais Estamos ligados Com o Senhor Fortificados nele Manifestando E andando Sendo guiados Pelo Espírito de Deus Esse é o tipo de pessoa Que o Senhor espera de nós Então, amados Se nós praticarmos isso Se nós falarmos isso Se tiver essa rotina Em nossa vida Eu tenho certeza Que nós iremos avançar Que nós iremos crescer E que o fruto Será manifesto O fruto do Espírito Que diz lá em Gálatas 5.22 E para encerrar Eu queria que você abrisse lá Vamos ler junto Gálatas 5.22 Hoje, na verdade Eu acho que você já está Com ele aberto E eu trouxe algo aqui Para marcar Que vocês vão lembrar Peguei um brinquedo Do Daniel Amados Lá em Gálatas 5.22 Ele diz que O fruto do Espírito É O fruto, amados É no singular Não é no plural Então, o fruto do Espírito É algo que vem do Espírito E esse fruto Ele tem algumas manifestações Que são essas que estão citadas Em Gálatas 5.22 Eu queria que você Acompanhasse comigo Ele diz Deixa eu puxar aqui Que eu abri para o outro lado Mas O fruto do Espírito é Amor Alegria Paz Longa-animidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra estas coisas Não há lei Então O fruto do Espírito, amados É o conjunto Dessas manifestações Quando você olha Você vê apenas um Mas eles juntos Dá um pouco de trabalho Para manifestar Por isso nós precisamos Pagar o preço Mas o Daniel Ele está melhor do que eu Agora eu consigo Você vai precisar Colocar esforço Você vai precisar Dedicar tempo Para fazer isso Mas depois Que você pega o jeito Você consegue Produzir o fruto Então você já sabe O fruto do Espírito É esse Se eu tirar o amor Se eu tirar a paz Ele não é o fruto Então que nós possamos Entender, amados É isso que o Senhor quer Que nós manifestamos O fruto do Espírito Essas qualificações Essas manifestações Em nossas vidas É isso que o Senhor Espera de nós É a expectativa Que Ele tem Em nossas vidas Que nós não possamos Ser aquela árvore Que o Jesus Chega, olha É ver a árvore Cheia de folhas Mas quando chega perto Não tem fruto Que não sejamos Somente aparência Mas que nós manifestamos O fruto E que vamos responder ao Jesus Aquilo que Ele nos chamou Para fazer E dar fruto Para que nós possamos Ser uma bênção E fazer o reino de Deus Crescer Lembre-se O fruto você manifesta As pessoas veem E as pessoas provam Para você possa Evidenciar realmente A vida de Cristo Amém? Fica de pé Aleluia Aleluia Pai, nós te rendemos graça Nós estamos aqui Porque queremos Pai, cada vez mais Avançar e crescer no Senhor Nós queremos Pai, em nome de Jesus Manifestar o fruto Conforme a tua palavra diz Queremos cumprir Aquilo que o Senhor Colocou em nossas vidas Nós te rendemos graça Porque sabemos Que tudo que nós precisamos O Senhor já nos deu Tudo que precisamos Para manifestar O Senhor fez chegar E nós queremos Pai, em nome de Jesus Ser essa árvore Cheia de fruto Pai Que possa contribuir Para o teu reino Que possa contribuir Para o crescimento Do meu irmão Para que nós possamos Pai, em nome de Jesus Realmente evidenciar Aquilo que o Senhor Está operando Em nossas vidas Que esse poder Pai, que nos reveste Por dentro A tua natureza divina Seja manifesta Em nossas vidas É isso que nós queremos É isso que nós desejamos De grande forma Que temos o ponto De ser chamado Teus filhos Muito obrigado Pai É assim que nós oramos E te agradecemos Em o nome De Jesus Não poderia finalizar Amados Sem fazer um convite Para você Se você está aqui Essa noite Você entendeu Que para você Manifestar o fruto Você precisa ter Seu espírito recriado Você precisa ter Uma aliança Com o Senhor E essa é uma oportunidade Que você tem De estar fazendo Essa aliança De estar tendo Essa vida Junto com o Senhor Manifestando tudo aquilo Não somente O fruto do Espírito Mas tomando posse De tudo aquilo Que o Senhor Conquistou para você Então se você está Aqui essa noite E ainda não confessou O Senhor Como o único Senhor E suficiente Salvador Vem aqui na frente Essa é a sua oportunidade Todos salvos Aleluia Se você também Está afastado Do caminho do Senhor Você já confessou O Senhor Mas por algum motivo Você não permaneceu Firme Você se afastou Se distanciou Daquilo que o Senhor Tem para a sua vida Deus ele não está Zangado com você Ele não quer saber Por que você fez isso E isso não interessa Deus ele quer resgatar Quer ter uma comunhão Novamente com você Se você está aqui Essa noite E deseja se reconciliar Com o Senhor Vem aqui na frente Eu quero orar por você Para que você possa Voltar a casa do Pai Para que você possa estar Firmado na palavra E manifestar Aquilo que Ele tem proposto Para você Temos alguém? Aleluia Tem alguém Que ainda não foi batizado Com o Espírito Santo Com a evidência bíblica De falar em outras línguas E queria receber Esse revestimento de poder? Glória a Deus Igreja poderosa Tem alguém Com algum sintoma De enfermidade Que queria sair daqui Hoje curado Receber Imposição de mãos E poder glorificar O Senhor Pela sua cura? Todos sarados Todos curados Todos cheios Do Espírito Edificados Fortalecidos Glória a Deus Glória a Deus Então Você tem tudo O que precisa Para manifestar O fruto Amém? Glória a Deus Espero que você tenha pedido Alguma coisa Amados Aqui nós falamos Bem rápido No remo Você vai ter Sete dias Dessa matéria Que vai estar Detalhando Cada item Desse Cada manifestação Dessa Onde você vai poder Realmente Compreender Na sua totalidade O que é o fruto Do Espírito Mas aqui Dê para você Experimentar um pouco Do que isso pode fazer E que pode mudar Na sua vida Então se você ainda Não fez sua matrícula Passa ali atrás Faça sua matrícula Não perca Essa oportunidade De fazer parte Do maior centro De treinamento Bíblico do mundo O REMA Amém? Glória a Deus Sejam abençoados Na parte da palavra Rodrigão Glória a Deus Abençam demais Glória a Deus Você aprendeu Alguma coisa hoje? Bem Está chegando ao fim Como o Danilo Falou muito bem Nós sabemos Que o fruto Do Espírito É o amor E Essa matéria Você vai ver Melhor ainda No REMA É por isso que nós Te motivamos A você fazer A sua matrícula Hoje Não saia daqui Sem passar lá No balcão De informações É fazer a sua matrícula Você que não fez o REMA Você que já é graduado Abençoa a vida de alguém E deixa a vida da pessoa Ser transformada Assim como a sua Também foi um dia Por essa palavra Tão Transformadora De vidas Amém? Então o fruto do Espírito É uma das matérias Que você vai ver no REMA E também escatologia É uma matéria Também muito importante Que nós iremos ter A oportunidade de ver No seminário Que começará amanhã Então você se comprometeu De trazer um visitante Junto com você E pode ter certeza Que nós teremos Três dias de céu Aqui na terra E aprenderemos muito Através da unção Que está sobre a vida Do pastor Fábio Esses ensinamentos Tão importantes Acerca dos últimos Acontecimentos Amém? Vá na graça e na paz Eu declaro O final de semana Abençoado Em nome de Jesus E se prepare Seu telefone Irá tocar Em nome de Jesus Amém? Vá na graça e na paz Amém Amém Vá na graça e na paz